Casa do Campo e Cementeira São Sebastião, em Camusim de São Félix, Pernambuco. Com tudo para o seu plantio, sua lavoura e muito mais, tudo para o campo, você encontra aqui. Casa do Campo e Cementeira São Sebastião, em Camusim de São Félix. Organização do amigo Silvano Cabral e família. Legenda Adriana Zanotto